Será quando é a minha pergunta? As pessoas vão reconhecer que Cristo é a vida da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózio, Viva de Coriésio, Péreo Coro Maria, nesse dia 27 de abril de 2023. Nós estamos na terceira semana aí do nosso tempo pascal. O evangelho de hoje é o evangelho que continua ontem. É o evangelho do discurso do pão da vida, que é maravilhoso aqui. E encaixa muito bem com o evangelho dominical, que foi o evangelho do Emmaus. João 6, 44 e 51. Aqui nos versículos 50, a gente pode ouvir o seguinte aqui. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Minha carne dada para a vida do mundo. Eu sou o pão da vida, descido do céu. Nós sabemos muito bem. Ontem eu falei que não é pão de padaria, não é pão que nutre, é pão da vida. E agora tem um outro aspecto muito interessante, que é a minha carne, que é dada para a vida do mundo. Aqui o Teofilacto, de novo ele, né? Ontem nós falamos sobre ele e hoje então aqui o padre da igreja, ele volta de novo a falar e a comentar sobre pela vida do mundo. O que significa pela vida do mundo a ressurreição, né? Está aqui. E você fala isso claramente aqui. Pela vida do mundo a ressurreição. Porque a morte do Senhor concedeu a ressurreição universal a todo gênero humano. Se você tem vida hoje, se as pessoas têm vida hoje e podem viver, é por causa da ressurreição de Cristo. Se as pessoas hoje podem jogar futebol, jogar basquete, as pessoas podem andar na rua. Se as pessoas podem viver hoje, desfrutar suas férias, viajar, passear. É porque Cristo ressuscitou. Mas quem aqui considera isso? Quem aqui tem a capacidade de dizer que Jesus Cristo é a vida da minha vida? Jesus é a vida da minha vida, né? Leben von meine Leben und Leben für mein Leben, no alemão. Quem diz aqui que Jesus, ele é aqui o pão da vida e dá a vida ao mundo? Também, talvez, chamou vida do mundo a vida que consiste na santificação e na perfeição segundo o Espírito. Santificação e perfeição segundo o Espírito. Com efeito, embora nem todos tenham recebido a vida que está na santificação e no Espírito, o Senhor entregou-se pelo mundo e na medida em que o mundo será nele, todo o mundo se santificou. Todos aqueles que se aproximam de Cristo se santificam. Se ele dá a vida ao mundo e se o mundo está direcionado a ele, se o mundo está projetado para ele, se tem essa semente, se tem dentro de nós aqui esse imã que nos puxa ao coração de Cristo, é para que o mundo também seja santo. É para que o mundo também tenha vida. Mas agora, se você olhar hoje para o mundo, eu digo para você, o mundo hoje tem vida? O mundo hoje tem vida? A gente pode ver isoladamente, talvez, algumas vidas aí, vivendo bem. Mas olha, quando você olha no grosso mesmo, quando você olha hoje a dimensão das pessoas, você vê hoje intriga, sacanagem, na política, dentro da religião, dentro da religião mesmo, no convívio social, as pessoas são mesquinhas, as pessoas querem dinheiro. Uma grande parte disso, as pessoas hoje são totalmente indiferentes à palavra, ao Senhor. Acreditam, talvez, numa dimensão cósmica, de uma dimensão, talvez, transcendental, mas não no pão da vida, não no verbo encarnado, no et verbo, um carum factum esse, que deu a vida por nós e deu a vida para o mundo. Será quando, é a minha pergunta, as pessoas vão reconhecer que Cristo é a vida da minha vida? Quando que as pessoas vão reconhecer que tudo que você faz, se sento, se me levanto, se ando, se olho, se vejo, se estou aqui depende de tudo dele? Se sento, se me levanto, Ele está perto de mim? Por Ele nos movemos? Existimos e somos? Como diz a oração eucarística no prefácio da oração eucarística, muito linda? E aí? Será quando que as pessoas vão reconhecer se eu tenho vida, e se eu vivo hoje, e se alguma coisa de boa acontece na minha vida? Tudo isso procede de Deus. Será quando que a humanidade vai reconhecer isso? Pela intercessão de São Chável de Maglupes, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, que convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.